1H, 1, 0, 1, 8, 1, 8 4 , 2,8, 1, 8, 8, 9, 9, 10 0,1, 1, 2,8, 9, 10 0,1, 1, 2,8, 9, 10 0,1, 2,8, 9, 10 0,1, 2,8 Eจะ constant دे,8 M 1H, 2,8, 10 0,1 aqui é a necessidade de fisurismo ECO My Kindle, confirma o nível final o controle está recebendo 085 desça agora para 8.1 pés 0.8 PNH A india por veinteira não não é zero A india por veinteira não não é zero Vec環境 1t5, 6A, 6A, 6A. Posto, parto do 6A. Não tem nada para ampliar o ciclo de vidro. 324, controle. O avião mantém, ficará na presente posição, aguarda a liberação da pista de vidro de tesouria. 424, controle. 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 лей. 424, controle. 524, controle. 085, controle. Vou tirar de cima. Tio, 9 tipo, vai chamar da 3284. Tio, 119.95. Tio, lhe voa da 3284.